A nossa equipe das filhas fez um resgate de um animal que foi atropelado por um trem hoje, no dia de hoje, no dia 21 de junho de 2016. Bom, esse é o bom que a gente adotou, a gente já era associado da SUIPA e eu particularmente acompanho o site da SUIPA e eu vim acompanhando a história do bom desde o início e desde a primeira vez que eu olhei o bom no site, eu tive empatia com ele, identifiquei com ele, a gente sempre teve o desejo de trazê-lo pra cá. E aí entrei em contato com a SUIPA, com o setor de adoção, expliquei que a gente tinha interesse em adotar o bom e tal, e aí a gente concretizou a adoção. E aí a gente trouxe o bom pra cá, já tem uns dois meses e meio, mais ou menos, o bom tá aqui com a gente. A gente já tinha outros três cachorros, ele se adaptou super bem e hoje ele tá aí, né, como? E aí que já liga. E vocês, o que vocês acham? O que que é o bom? O bom faz a bagunça, o bom adora brincar com esse aqui que é o melhor amigo do livro. Ele pega a terra. Ele pega a terra dali, mas o que que ele faz? Faz xixi na sala de vez em quando. Faz o que? Fica correndo, mas o que? Ele corre muito, ele é o maior cão de guarda aqui de casa. Ele gosta de ficar na cozinha. É, aqui em casa a gente dá alimentação natural pros cachorros. Hoje o que que ele almoçou? Ele tomou café, né? Foi cenourinha, arroz integral e carninha moída, que é super saudável. É, aqui em casa a gente dá um pouco de guarda aqui de casa. Ele gosta de ficar na cozinha. 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 Obrigado.